Isso que eu acho que é muito legal da improvisação, que é a gente ter oportunidade de... O que a gente tá fazendo, Melhores do Mundo e Barbixas, de juntar dois grupos pra fazer um negócio, é meio raro no teatro. Em geral, a gente fez até um ensaio, é verdade. Dois ensaios. Foi um ensaio, hoje a gente vai fazer o outro. E como é que faz, uma dúvida que surgiu aqui, pra ter a disciplina de ensaiar quando se junta amigos, mexendo com humor, como é que faz isso pra nos concentrar? É o prazo, daqui a pouco vai abrir pro público, vamos ensaiar, tem o pessoal... Tem que entregar, tem que entregar, alguma coisa tem que entregar. Só daí acordar pra ir pro teatro é a primeira coisa, conseguir chegar a tempo, aí só tirando isso. Fora isso, o resto é fácil. A ideia surgiu como, Vitor? Eu acho que foi de bate-papo mesmo, assim, de ter essa ideia, de ver como o Elidio falou, a gente fez em São Paulo, uma temporada lá no Procopio Ferreira, um fim de semana, há uns três anos atrás, né, quatro anos atrás. Mas a ideia veio antes do não é esse end-up, é, aquilo foi uma... Já foi depois. É, foi depois de falar, né, 40 anos de comédia. Ah, é verdade, começou com isso, né, porque a gente tava fazendo 25, Barbixas 15, a gente vai fazer os 40 anos de comédia. A gente vai deixar agora pros 50 anos de comédia, né, que é assim... Seis anos. Em 25. A gente vai fazer 30, eles vão fazer 20. Ah, é verdade. Aí é 50 anos, aí meio século, todo mundo tem que assistir. Vai ser um ano de festa. Vai ter até cruzeiro de navio, tem mais... Jubileu de ouro. Vai ter o do Roberto Carlos, vou chamar o Roberto Carlos, vai jogar as forças. Ele vai feliz, ele vai feliz. Ele tá, tá contente. Ele agora tá numa fase de boa pra frente, feliz, alegre. Eu me... O toque dele tá vendo. Fazer uma pergunta aqui, bem discreta. Dá vontade, às vezes, de ter aquela atitude, assim, depende do público. Já rolou com vocês? Do tipo assim, cara, deixa eu falar. Eu não sei o que falaram ali, mas deve ter falado alguma coisa. Por que ele tem experiência? Marrom! Alguma coisa, é. Ou passou um gato preto na frente dele ali, na hora do que o toque dele, porque alguma coisa ele foi muito nervoso. Foi. Ele ficou. Mas depois, ele jogando as flores também, parecia insatisfeito. Eu tive essa impressão. É, parecia insatisfeito. Eu fiquei pensando, eu confesso, quando eu assisti, eu pensei, Roberto Carlos tá precisando pagar uns boletos, tá fazendo show a contra gosto. E aí, logo em seguida, eu pensei, se Roberto Carlos tá fazendo show a contra gosto pra pagar boleto, quem sou eu pra reclamar? Então, assim, eu adoro. Eu costumo sempre dizer que o trabalho pra mim é sair de casa, não passar o final de semana com a família. Dar entrevista. E pegar o avião, acordar cedo pra pegar o avião. E pinc, podcast. Pô, tchau, 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 tchau. Não, mas agora que soube no palco, ali eu tô curtindo. Ali é a melhor hora. Ali, sem dúvida, o que faz valer a pena todo esse, além do dinheiro, claro. E muito. E muito, não. Mais ainda, se Deus quiser. O estar no palco, estar no palco é muito bom, né? É muito, é, você tá ali, como ontem, 800 pessoas gargalhando junto, é uma força, é uma energia muito boa, né? Sim. É muito bom. Baita recompensa, né? É, é, é diferente você ver sozinho uma coisa no seu celular, ali você tá vivendo uma experiência, é uma catarse, né? É o pare de sofrer. É o pare de sofrer. Pare de sofrer. Não, e a gente, bom, os melhores devem receber isso um monte também. A gente recebe muitas vezes mensagem de gente falando, ó... Não tava legal, fui lá. Não tava legal. Pô, melhorou, minha semana, depois eu... A gente recebe o contrário. Pô, tava bem, fui na peça de vocês, pô, agora eu tô com depressão. Ficou na peça de vocês, pensei, o quê? Como? Eu devia ter comprado cinco quilos de arroz, como eu posso? Eu tava tão feliz, tava tão feliz. Ressar, sim. Minha vida desgraçou depois que eu fui na peça de vocês. Uma brincadeira. É, 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 é isso mesmo, assim, é, curando depressão. É. Ou, ou, gente... Tá pesado, né? Nossa, e voltando a uma pandemia, que foi muito difícil pra todo mundo, né? Economia, tudo, né? Pra tudo, pra economia, pras pessoas ficarem em casa, é, é... Nossa, então, assim, a nossa função, digamos, a gente tem uma função mesmo, uma vocação nesse momento, que é... Que é dar uma aliviada. Continuar fazendo, divertir, fazer rir. Nossa, quanta gente não vê os vídeos do Barbista, os nossos vídeos, as nossas peças, as peças do Barbista, com essa... É um momento do dia que dá aquela relaxada, que dá um... É muito importante mesmo. No grupo da família, além do bom dia, do gatinho e tal, algum tio, alguma tia, mandou esses dias um meme lá, e que agora eu lembrei, que dizia alguma coisa assim, em tempos tão difíceis, quem faz a gente rir vale duas vezes mais, então... A gente já podia... É, eu acho, eu acho, eu acho, eu acho, tem um caminho... Agora, como é que faz pra não perder o controle? Porque tem a história do improviso, né? Mas tem que ter, como você falou, né? Não é uma coisa descontrolada e tal. Como é que faz curtindo, se amarrando e, de repente, a coisa não degringou lá e... Caramba, cadê o espetáculo? Como é que tem... Em que momento, assim, um olha pro outro pra segurar, se é que tem esse momento? É, eu acho que lá no Melhores, eles acorrentam o Siri e o... É tranquilo. É tranquilo. Não, mas, pelo menos, o nosso povo gosta muito de ver isso também, assim, sabe? Ele gosta de ver quando uma pessoa realmente tá... Porque a gente vai pra se divertir também. Eu vou pensando, não tem uma... Vocês vão falar assim, pô, vou tentar derrubar o colega, vou tentar fazer alguma coisa que deixa ele surpreendido, né, assim. E, às vezes, funciona, às vezes, não, tal. Mas, quando funciona muito, a gente realmente perde o controle. A gente ri, a gente sai e a plateia adora isso, né? Se fosse um drama, talvez fosse mais difícil. Porque você tá fazendo uma coisa séria. Aí tem uma crise de riso. É, de fato. E eu não conseguiria fazer, talvez, por causa disso. A obrigação de não poder rir. É, eu acho que o pior de fazer o drama é que você não pode rir. Na comédia, assim, eu consigo me segurar. Você pode tudo, teoricamente. Eu posso também. Se eu rir, o pessoal vai amar. É, esquecer o texto. Mas eu seguro, pode esquecer o texto pra falar, gente, vamos voltar. Já para a cena no meio e falar, pessoal, desculpa. Erramos tudo. A gente tinha uma cena que a gente nunca mais fez. Que era a premissa da cena, que é tipo, vamos tirar o atraso daquela conversa nossa lá, vamos. O atraso é porque a conversa tava dessincronizada, né? Então, eu tava quatro falas à sua frente já. Então, era um texto muito difícil. É difícil, porra. E aí a gente ia atirando o atraso da conversa, até que a conversa encaixava. Puta merda, mas aí, vamos fazendo, vamos fazendo, vamos fazendo. Foi o melhor dia dessa cena. Porque a gente errou tanto. Que legal. A gente falou, pessoal, a gente errou tudo. A gente vai começar de novo. Aí recomeçamos a cena e a cena foi boa. A cena nunca tinha tido tanta risada. E porque a gente errou tudo, quando a gente foi refazer, o pessoal, ai, ai, agora que eu entendi, é bom, agora ficou bom. Mas o público, até porque a cena, o público ficava assim. É difícil mesmo, a pessoa começa a ver a frase assim. Não, é difícil explicar a premissa, entregar ela. Então, é porque a gente começava do nada. A gente precisa tirar o atraso daquela conversa. Ela, não, vamos tirar o atraso agora. Ah, tá bom. Aí começava a conversa. Só que as pessoas ficavam assim, por uns três minutos, até que... Ah! Ah! Você entendeu, Márcio? Eu entendi, claro que eu entendi. 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 Tchau.